Fala meu povo, tudo bom com vocês? Saindo do mapa de Westeros e aterrissando no catálogo dos streamings pra te contar quais são os nossos destaques do mês de novembro. Bora lá? E eu vou dar aqui só um aviso, tá um temporal aqui em casa, então provavelmente vocês estão ouvindo o barulho da chuva. Mas é aquilo, gente. Vamos que vamos. Já vamos começar com o pé direito falando desse cristal Young Royals. A segunda temporada já chegou, tá disponível na Netflix. E se você, assim como eu, amou a primeira temporada e está curiosíssimo pra saber o que vai rolar com esse casal maravilhoso enfrentando a monarquia, vem comigo. Dá o play e já já sai vídeo aqui no canal contando tudo o que eu achei dessa primeira temporada. Eu tô assistindo aos pouquinhos pra não acabar tudo de uma vez porque esse daqui é aquele tipo de série que você precisa degustar. Não dá pra engolir tudo de uma vez só porque senão acaba e a gente fica esperando a dona Netflix renovar, não é mesmo? Então bora lá, dá play Young Royals e muito em breve teremos conteúdo aqui no canal comentando tudo sobre a segunda temporada também. No dia 4 de novembro chega no catálogo do Prime Video o filme The Policeman que é com ninguém menos do que Harry Styles. Esse filme foi um sucesso no Festival de Cinema de Londres e conta a história de um policial apaixonado na Inglaterra só pelas bandas da década de 1950. Lembrando que é uma adaptação literária romântica e de época. Então se você curte essa vibezinha, tem certeza que você vai dar play assim como eu. Também no dia 4 de novembro chega no catálogo do Prime Video a série Jogo da Corrupção que conta a história de João Avelange, ex-presidente da FIFA e claro, todos os escândalos, fofocas e casos bizarros dos bastidores do mundo do futebol. Lembrando que essa série é uma sequência da série El Presidente. No dia 4 de novembro chega no catálogo da Netflix a quarta temporada de Manifest. E eu sei que tem uma galera aqui que acompanha a gente que ama essa série mas a gente nunca deu play. Eu sei que está na nossa lista de em algum momento a gente vai ver e tudo mais mas eu decidi avisar vocês porque, né, sei que tem uma galera aí ansiosa também. Também no dia 4 de novembro chega na Netflix o filme Enola Holmes 2. Como vocês sabem, Enola Holmes é irmã de Sherlock Holmes e é interpretado por ninguém menos do que Henry Cavill. O fandom de Enola Holmes se mistura, se confunde porque todo mundo quer ver Henry Cavill de terno e ao mesmo tempo curtir as aventuras de sua irmã mais jovem que é muito inteligente e super sagaz também nas mãos de Millie e Bobby Brown. Eu sei que você aí do outro lado que ama os livros de Enola Holmes também curtiu muito a vibe dos filmes da Netflix e provavelmente está aí na curiosidade para saber como vai se dar a continuação dessa história. Será que eles vão colocar elementos de alguns outros livros além do primeiro conto? Dia 4 de novembro a gente descobre junto e claro, daremos play e teremos conteúdo para vocês aqui no canal também. Para quem ama conteúdo sobre cantores como por exemplo da Lady Gaga, da Anitta e tem vários outros, da Taylor Swift também já saiu esse mês chega no catálogo da Apple TV Plus Selena Gomez, Minha Mente e Eu. O conteúdo documental vai entrar no dia 4 de novembro no catálogo do streaming e cara, eu estou muito curiosa para ver porque a Selena já passou por poucas e boas nesses últimos anos e eu estou bem curiosa para saber qual é a mensagem que essa história vai passar. Eu não sei se vocês pensam como eu sobre isso mas esses conteúdos de cantores e artistas que são assim muito bombados no mundo inteiro eles têm um fundo motivacional e de lição de vida mesmo muito importante que a gente só vê o glamour nos shows e na televisão então é legal ver as intimidades dessa galera e ver o que eles passam no dia a dia do trabalho. Vocês estão prontos para no dia 9 de novembro dar play na quinta temporada de The Crown? Porque além de ter mudança de elenco que é sempre um momento muito divertido para quem acompanha a série desde o começo teremos o fatídico final do casamento de Charles e Diana e não existe fofoca mais importante para o mundo dos apaixonados pela história de monarquia da Inglaterra do que a esta fofoca deste casamento que chegou ao fim. Claro que tem algumas ressalvas aqui sobre o que vai ser mostrado na série é uma ficção claro que a gente sabe que não é uma história documental mas a fofoca não dorme jamais quando se trata de Betinha e sua família muito bagunceira. Lembrando que The Crown tem cobertura aqui no canal de todas as temporadas eu vou deixar a playlist aqui na descrição temos um vídeo já comentando um pouquinho do trailer dessa quinta temporada e eu falo ali tudo que vai ser retratado nessa história dessa vez quais são as tretas da família real que a gente vai ver lá e óbvio teremos maratoxinha aqui no canal então eu espero vocês dia 9 de novembro já anota aí na agenda maratoxinha da quinta temporada de The Crown meu Deus Netflix faz 84 anos que eu espero a segunda temporada de Warrior Nun tem vídeo aqui no canal comentando a primeira temporada também vou deixar o link aqui na descrição e na boa eu não sei se você viu a primeira temporada na época mas ela termina meio que no meio de uma conversa eu fiquei com um ranço na época porque quando a batalha começa a série termina e a gente fica perdido sem saber nem se vai renovar porque você sabe que a Netflix é completamente surtada e ela dá umas canceladas aí nos negócios que a gente fica querendo saber o que ia acontecer mas Warrior Nun rolou a segunda temporada chega dia 10 de novembro na Netflix e com toda certeza a gente vai dar play também não sei se no dia 10 já que teremos a maratoxinha de The Crown e no dia 10 provavelmente estaremos um tanto quanto falecidos mas a gente vai assistir agora pega na minha mão e vem depois de maratonar The Crown no dia 9 na Netflix vai ficar aquele vazio existencial dentro de nós sobre a família real britânica e aí a gente corre pro Disney Plus porque no dia 11 teremos a estreia de 2 é isso mesmo que você ouviu não é apenas um são dois documentários sobre Queen Elizabeth II uma falando especificamente sobre a sua trajetória e aí é documentário então ali podemos confiar que tudo o que aconteceu está sendo contado e teremos também um outro sobre a passagem da coroa de Elizabeth II para o seu filho Charles então já anota aí na agenda 11 de novembro Disney Plus a gente vê mais bastidores sobre a vida super bizarra e super confusa e super polêmica da família real britânica e eu vou dar aqui só um aviso tá um temporal aqui em casa então provavelmente vocês estão ouvindo o barulho da chuva mas é aquilo gente vamos que vamos o dia 11 de novembro chega no catálogo da Apple TV Plus a terceira temporada de Mythic Quest que é um pouquinho de The Office misturado com uma história de RPG e fantasia o Panda é completamente apaixonado e eu tenho certeza que se você assim como ele é muito fã da série está super empolgado para a terceira temporada também no dia 13 de novembro chega no catálogo da HBO Max no mundo de Luna que é uma adaptação literária é uma série adaptada do livro da Karina Risse eu sei que tem uma galera que é super fã da Karina Risse eu nunca li nada dela e estou super empolgada para ver a série e claro adentrar no mundinho de Karina Risse também se você é muito fã da Karina já diz aqui nos comentários qual livro dela eu tenho que ler primeiro no dia 16 de novembro chega no catálogo da Netflix o documentário Racionais de São Paulo para o Mundo e eu acho que entra naquela mesma categoria que eu comentei da Selena Gomes que são aqueles conteúdos inspiracionais baseados obviamente na história de vida e na história de empreendedorismo profissional dessa galera que conquista o mundo com um sonho que é cantar e ganhar dinheiro de fato com a sua música então estou super empolgada para dar play também no dia 17 de novembro você já sabe porque se você acompanha tudo aqui do canal você está literalmente há um ano esperando por isso 1899 a nova série dos criadores de Dark chega na Netflix e é claro que teremos maratoxinha porque se tem uma coisa que explode a nossa cabeça é uma série com teorias e mistérios e enigmas bizarros que ninguém adivinha mas que a gente fica aqui batendo cabeça insistindo nas nossas maluquices para descobrir o que está acontecendo nessa história 1899 então estará todinha na Netflix no dia 17 de novembro e anota aí na agenda é para acordar cedo e acompanhar a nossa maratoxinha aqui do canal lembrando que já tem vídeo comentando o trailer de 1899 já adiantando aí algumas teorias sobre a história também eu vou deixar o link aqui na descrição também no dia 17 de novembro chega na Netflix a terceira temporada de Disque Amiga para Matar confesso para vocês que eu gostei muito da primeira temporada a segunda eu achei bem chata e eu não sei se eu vou assistir a terceira mas como eu sei que tem uma galera aí que é muito fã decidi avisar vocês 17 então de novembro é o seu play em Disque Amiga para Matar 3 agora essa série aqui chega no dia 18 de novembro a segunda temporada no catálogo da HBO Max é a vida sexual das universitárias cara eu dei play de forma super despretensiosa durante a pandemia e eu fiquei completamente apaixonada é uma série mega divertida daqueles clichêzinhos mesmo de melhores amigas fazendo altas confusões na faculdade literalmente isso então se você quer assistir uma série esse mês para relaxar a sua mente e divertir os seus neurônios dê play em a vida sexual das universitárias eu sei o que você está pensando aí do outro lado meu Deus eu não estou acreditando que Elite nunca vai acabar pois parece que essa daqui virou a grande malhação da Netflix e eu acho incrível toda geração precisa ter a sua malhação a sexta temporada chega no dia 18 de novembro no catálogo e como a própria Netflix diz essa temporada pretende dar um reboot e uma revolucionada aí nas histórias que a gente tanto se apaixonou durante as três primeiras temporadas talvez isso tem alguns conteúdos aqui no canal se você quiser dar uma pesquisada para assistir mas eu acho que eu não vou dar play nessa sexta temporada não eu sei que você deve ter pensado nossa a Cris vai ignorar todos os conteúdos de Natal porque já está começando a ter nos streamings mas é óbvio que não eu terei Maratoxinha Natalina aqui no canal sim porque vocês sabem que é um mood que eu amo muito eu adoro conteúdo de Natal e já tem dois anos que é um clássico aqui do nosso canal a Maratoxinha Natalina vai rolar Watch Party vão rolar várias coisas aqui e vinheta especial porque eu sou dessas mas esse filme aqui eu precisava recomendar para todo mundo porque é Will Ferrell e Ryan Reynolds esse filme por si só é um evento só de ver o pôster aqui atrás o nome é o Spirited um conto de Natal e ele vai estar disponível na Apple TV Plus cara é um conteúdo que vai sair no dia 18 de novembro e já tem um monte de conteúdo na Netflix então eu vou combinar o seguinte com vocês na semana que vem sem falta eu posto um vídeo nesse formato aqui recomendando alguns conteúdos natalinos eu já sei que vão chegar porque tem vários que chegam meio que de surpresa e claro cada conteúdo de Natal que eu assisti vocês sabem sai um videozinho aqui no canal nem que seja de 5 minutos contando o que eu achei porque conteúdo natalino é assim gente são todos iguais é tudo sobre a mesma coisa é um grande clichê mas a gente ama cara dia 23 de novembro chega na Netflix Vandinha finalmente veremos essa menina mais velha indo para a faculdade sendo alguém na vida sem os seus papai Adams sufocando sua existência porque se tem uma coisa que eu tenho certeza é que Vandinha fora da casa dos pais provavelmente dá umas boas gargalhadas será? eu estou super curiosa para ver a versão de Vandinha da Jenna Ortega e claro estou muito curiosa para ver qual o ritmo de história que teremos nessa primeira temporada de Vandinha eu sou completamente apaixonada pela versão da Cristina Risse e estou muito curiosa para ver o que essa Vandinha da nova geração vai nos entregar não sabemos ainda que tipo de cobertura vamos fazer para Vandinha mas uma coisa é fato vai ter cobertura aqui no canal sim e com muito amor no coração porque Família Adams é um clássico e Vandinha é icônica está apenas acima de todos os outros personagens de Família Adams conta aqui para mim se você curte também esse tipo de história e se você está super curioso para assistir como vai ser Vandinha da Netflix no dia 25 de novembro mais um conteúdo de adaptação literária de Karina Risse no catálogo da HBO Max falando do filme procura-se que tem esse casalzão de milhões aqui protagonizando e que como eu falei antes não conheço nada da história afinal de contas nunca li nada de Dona Karina Risse me conta aqui quais são as suas expectativas para esse filme e claro se você acha que eu devo ler essa história depois também no dia 25 de novembro chega no catálogo da Netflix a terceira temporada de Sangue e Água essa série sul-africana maravilhosa eu fiquei completamente apaixonada pela primeira temporada tem conteúdo aqui no canal mas na época da segunda temporada por ser durante a pandemia eu acabei não dando play e agora eu estou aqui querendo assistir a terceira sem ter visto a segunda então tenho que correr atrás desse prejuízo aí para ficar atualizadíssima em Sangue e Água assim que eu terminar de assistir as duas temporadas então eu trago o conteúdo para vocês aqui no canal mas vale seu play se você ainda não deu play em Sangue e Água corre para assistir a primeira temporada ela é incrível ai Cris eu não estou acreditando que você vai falar sobre After sim porque eu amo After eu li todos os livros tem muito conteúdo aqui no canal tanto sobre os livros quanto sobre os filmes no dia 25 de novembro chega no catálogo do Prime Video o quarto filme da saga que conta aí a história final de Londres de Harding e Tessa esse casal abusivo de centavos que faz a gente aprender bastante sobre os limites que temos que colocar nas nossas vidas quando nos apaixonamos por outra pessoa como não vi grandes destaques de estreias no catálogo do Disney Plus e do Star Plus apenas novos episódios de conteúdos que já estão rolando inclusive se isso for um erro cometido por mim coloca aqui nos comentários qual conteúdo você vai conferir em novembro no Star Plus e no Disney Plus porque cara essa galera às vezes conta só em rede social não manda no e-mail pra gente a gente fica completamente perdido mas eu sei que no Star Plus vão rolar novos episódios de Chucky American Horror Story e The Walking Dead assim como no Disney Plus teremos novos episódios e vários conteúdos focados no público infanto-juvenil e eu sei que vai rolar conteúdo natalino também então esse eu deixo pro nosso vídeo especial de Natal que sai nos próximos dias aqui no canal até rimou me conta aqui nos comentários se você curtiu esse tipo de vídeo a gente fazia muito nesse formato não exatamente assim mas a gente fazia super essas listas de estreias todo início de mês lá pelas bandas de 2016 e como tem muito streaming e muito conteúdo rolando achei de bom tom trazer de volta esse formato de conteúdo por aqui lembrando que alguns conteúdos ainda serão confirmados em outros streamings como Lionsgate Plus Paramount Plus e vários outros então pra ficar ligado em tudo segue a gente lá no Instagram arroba coxinha nerd que a gente tá sempre falando das novidades e claro tem muito conteúdo saindo todos os dias lá no nosso site também coxinha nerd.com.br obrigado por ter chegado até o final manda esse vídeo pros seus amigos que amam se atualizar das séries e dos conteúdos que estão entrando nos catálogos dos streamings beijos e até a próxima tchau tchau tchau